Fala pessoal, vamos para mais um vídeo no canal, estou chegando em Vinhedo, resolvi gravar aqui só para um bate-papo com vocês, mas estou no alto aqui, olha que vista legal lá do horizonte, estou aqui na estrada entre Vinhedo e Itatiba, estrada que vocês já conhecem, já fizemos vídeo no canal aí, já andando por essa estrada, e vamos que vamos, pessoal, ontem soltei um vídeo aí, um dia de fúria, o que eu vou fazer, estou voltando para casa, estou voltando para casa, gravei o vídeo, na verdade soltei ontem, estou falando para vocês que soltei ontem, mas eu estou gravando hoje, eu gravei hoje, soltei hoje, para vocês, esse vídeo que eu estou gravando hoje está saindo na quinta-feira, tá bom? Seguinte, deixa eu já pedir para vocês, pessoal, você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí, dá o joinha nos vídeos, você que já está inscrito aí, dá o joinha nos vídeos, às vezes você está assistindo o vídeo aí, gostou do vídeo, mas saiu do vídeo, esqueceu de dar o joinha, volta aí, dá um joinha, dá o like, né? Deixa o seu comentário também, você gosta de assistir o nosso conteúdo, tem gente aí que assiste o nosso conteúdo, mas não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve no canal, não custa nada, né? Você vai estar ajudando a gente também, pessoal, deixa eu dar uma limpadinha na lenda, na lenda, porque a hora que veio o pau aí, ficou brilhando, parecendo, né? Aquele efeito que o Instagram coloca, né? Não tem aquele efeito lá que você tem na hora de fazer a filmagem e tal, stories, né? Então, está embaçado aí, porque a gente pega o celular, fica pegando o celular e fica deixando embaçado a lente. Bom, então, tem muita gente aí que assiste o canal, mas não é inscrito, então se inscreve no canal, né? Você está ajudando a gente, a gente todo dia está fazendo conteúdos aí e postando nas redes sociais aí, tá bom? Nas redes sociais que eu falo aqui no YouTube, né? Eu só posto aqui, tem o Instagram lá, mas eu não estou movimentando muito o Instagram, que é o Instagram do canal aqui, né? O Drive Travel, mas eu não estou muito postando lá no Instagram, Então, não estou com muito tempo, não. Tem que ter tempo sobrando para estar postando lá, né, pessoal? Então, não estou com tanto tempo sobrando, assim. Pessoal, o que mais que eu ia falar aí para vocês? Ah, ative o sininho também, né? Ative o sino das notificações. Todos os dias a gente tem vídeo no canal aí, às 9 da manhã. Algumas exceções como hoje, como ontem, né? O vídeo está saindo amanhã para vocês, então eu vou falar como se eu estivesse gravando na quinta-feira. Como ontem aí, saiu o vídeo depois do almoço, né? Porque eu tive aquele problema lá com a edição. E é justamente isso que eu quero falar com vocês, pessoal. Nossa, me irritou muito. Fiquei muito irritado hoje de manhã, porque não consegui postar o vídeo e o vídeo ficou legalzinho, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa com calma, vou tentar ver se eu ainda consigo recuperar o arquivo. O vídeo que eu gravei da parte que ficou lá em versão câmera lenta, esse já era. Essa parte eu não consigo. Eu não consigo de jeito nenhum. Talvez eu teria que passar para o computador e ir lá no... Olha o buracão, está começando a abrir uns buracos aqui, ó. E ir lá no computador, talvez eu editando no programa do computador lá no Sony Vegas que eu uso, aí sim pode ser que eu consiga. Então, eu posso fazer essa tentativa também. Mas eu também não estou com tanto tempo para isso, né, pessoal? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu estou preparando um concerto para quinta-feira que vem. Amanhã é ensaio da orquestra. Eu tenho que pegar um monte de coisa, ficar vendo os detalhes. Então, eu não vou ter esse trabalho de entrar lá, de passar esse vídeo do celular para o computador. Aí depois no computador, puxa, põe lá. Ah, não. Não estou com tanta paciência assim, não. Não estou com tempo, né? Paciência eu até tenho, mas não tenho tempo para fazer isso. Aí. Barulhinho aí. Meu carro entrou na reserva. Eu vou ter que ir para abastecer depois. Então, é isso aí, pessoal. É isso que eu falei para vocês. Então, eu vou tentar no celular mesmo, tentar recuperar. Se eu não conseguir, eu faço um... Eu mostro pelo menos a parte inicial e faço um vídeo de encerramento aí. Tá bom? E vamos que vamos. Aí eu tento soltar esse vídeo aí no canal. Mas aí eu solto um horário aleatório. Então, por isso que é importante vocês estarem com o sininho de notificações ativo, né? E, pessoal, tem... E também você que é novo, chegou agora no canal aí. Então, dá uma olhadinha aí nos conteúdos que a gente tem no canal. Provavelmente, se esse vídeo chegou até você, é porque o YouTube identificou que você gosta desse tipo de conteúdo. O robôzinho do YouTube, ele identifica qual os gostos de vídeo que você sempre está habituado a assistir. E ele começa a jogar vídeos nesse tema para você. Então, se jogou esse vídeo para você, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. De estrada, de passeio, de viagem, né? Então, a gente tem bastante coisa legal no canal, né? Tem vídeos de eu trabalhando no Uber, que eu também trabalho no Uber. E tem vídeos de eu trabalhando no Uber, pegando passageiro. Então, tem bastante vídeos aí, tá bom, pessoal? E aí, vocês, viu, olhou o canal, gostou? Vai lá, já, clica no botãozinho aí, se inscreve aí, em se inscrever. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? E ao final do vídeo aí, se você gostou, dá o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Esse vídeo de hoje, que eu estou fazendo agora, é curtinho, não vai dar nem 10 minutinhos, né? Então, é um vídeo curto aí, que eu estou colocando aí para vocês. Tá bom? Eu fiz o vídeo só para falar isso daí, que eu vou fazer uma tentativa de recuperar o vídeo lá, que eu era para sair na terça-feira, na quarta-feira, desculpa, na quarta-feira, e não saiu, na quarta-feira, dia 3, e não saiu, né? Porque eu não consegui editar ele, porque corrompeu lá. E justamente porque... Perdão, pessoal. Justamente porque eu gravei o vídeo de forma errada, hein? Fiz uma gravação de forma errada lá, coloquei na versão... Eu não sei como, pessoal, não sei como, mas coloquei em versão câmera lenta, e aí o editor aqui do celular não consegue identificar esse tipo de arquivo, e aí dá erro, dá erro. Na hora de subir o vídeo, puxar o vídeo para o aplicativo, ele já não vai, né? Aí ele só foi porque eu peguei e desativei lá o módulo câmera lenta lá, aqui no celular, né? Que vocês sabem, pessoal, eu fiz um celular aqui, da Apple, né? O iPhone, ele tem uma opção lá de você gravar câmera lenta. Vocês que têm iPhone aí, vocês sabem. Só que eu não sei como eu coloquei essa opção sem querer, e comecei a gravar achando que estava normal, só que eu fiquei vendo que a tela estava escura, estava ruim. Enxergar, eu falei, que estranho, está difícil esse vídeo. E aí eu vou ver se eu capturo a tela? Não, é uma boa ideia. Olha aí, conversando com vocês agora, eu tive uma ideia. De repente eu vou capturar a tela da gravação que eu fiz. Vou tentar, pessoal. Vou fazer isso agora à noite, assim que eu cheguei em casa, estou perto de casa aqui. Estou aqui em Viedro, já chegamos em Viedro. Eu vou tentar fazer isso, captura de tela. E aí eu vou tentar fazer isso daí. Vou tentar salvar, pessoal, porque o vídeo ficou legal. Aí eu vou tentar salvar de qualquer forma, assim, sabe? Porque eu queria mostrar a Limeira lá pra vocês. E vai demorar pra eu voltar lá, passar lá, acho que só no próximo semestre. E eu vou, lógico que mesmo eu conseguindo subir o vídeo, eu conseguir salvar, editar e subir o vídeo pra vocês. Mesmo eu conseguindo, eu vou voltar no segundo semestre pra região lá. Eu vou filmar e vou gravar, tá bom? Então, eu também estou me planejando aí, ir lá em Americana, visitar os amigos. Ir lá em Limeira, visitar esse amigo meu, que é o músico que tocou pra gente. Comigo lá no Itambaú. Eu estou planejando ir lá visitar ele, eu e minha esposa. Ir visitar ele e a esposa dele, que são amigos nossos. Eles vieram no meu casamento, ele tocou no meu casamento, né? Então, eu quero ir lá, fazer uma visita a eles. E aí, na hora que eu for fazer a visita, eu filmo também, né? Pessoal, vocês já viram aqui, ó, esse Vila Carlos Gasparini? É, turma, vem aqui. Ó, tá vendo? Eu estou recebendo ligação aqui. E às vezes eu aperto aceitar sem querer e aí para o vídeo. Foi o que aconteceu hoje, isso comigo me irritou pra caramba. Esse Vila Gasparini aí, Carlos Gasparini, está um monte de gente vindo de várias cidades aqui na região, sabe? É, pra ver o vídeo, né? E pra ver o vídeo, perdão, pessoal, perdão. Eu estou concentrado aqui no trânsito. É pra vir comer, aí é um restaurante, é pra vir comer. São vários barzinhos aí dentro. E eu estou achando estranho, assim, porque vem um monte de gente, lota ali, né? Vem gente de outras cidades aqui comer. Então, eu moro aqui do lado e não fui ainda. Vamos ver, né? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Ele foi um vídeo curtinho hoje, tá bom? Mas só pra conversar com vocês mesmo. E a gente vai... Ah, o cara deixou aqui. Obrigado, amigo. Deixou eu entrar. E a gente vai se falando, tá? Só pra dar satisfação a vocês e ter conteúdo pro canal também. Mas, é, tá... Esses dias aí eu não vou fazer nenhuma viagem longa por causa do concerto. Estou muito concentrado no concerto. Eu vou ver se eu deixo o link da... Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou colocar um pedacinho do... Da orquestra tocando aí, que é onde eu rejo, tá? Pra vocês verem, vocês apreciarem. E aí eu volto, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Bom, pessoal. Vocês viram aí? Essa orquestra que eu toco, só um pedacinho que eu rejo, né? A orquestra que eu comando. Essa orquestra foi fundada por mim. Então, só um pedacinho só. Então, a gente vai fazer um concerto agora, dia 11 de maio, quinta-feira. E eu tô super atarefado, muito concentrado, né? Pra esse concerto aí. Tá bom, pessoal? Então, por isso que eu não vou fazer viagem longa dessa vez. Tô ficando só aqui entre Vinheta e Jundiaí, né? E aí eu... Por isso que eu não tô gravando muita coisa pra vocês. Então, tô com poucos conteúdos no canal aí, né? E aí, pra ajudar o vídeo que eu queria subir hoje, acabou não subindo. Acabei gravando um vídeo lá na estrada. Tava indo pra Tibaia. Gravei um vídeo e soltei pra vocês. Tá bom? Mas eu tô com pouco conteúdo no canal e tô com pouco tempo pra poder gravar. E tô também saindo pouco pra poucos lugares. Eu não tô nem trabalhando no Uber. Já faz um bom tempo que eu não tô trabalhando no Uber. Já faz umas duas semanas que eu tô concentradíssimo nesse concerto. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Se você chegou aqui no final do vídeo, então, espero que você tenha gostado da orquestra aí. Vou deixar o link do canal da orquestra pra vocês acessarem lá. Se vocês gostam desse tipo de música. Vai lá dar uma acessada no canal da orquestra. Também segue lá também na orquestra e acompanha a gente lá, tá bom? Deixa o seu comentário aqui no final, agora, né? Seu comentário, seu like. Se inscreve. Ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.